Ei rapaziadinha, eu disse, deixa os mano fazer o trabalho, botar as pepeca pra suar, eu disse, vamos que vamos na humildade, só um papo, aumenta, eu disse, se a vizinha reclamar manda ela tomar no cu, se fuder, lavar a louça, é uma cura. Olha ele, olha ele, ele mesmo, Zeca DJ, meu parceirinho, o moleque é pica, pô. Leros e Jamans, com vocês e pra vocês, esse é o Zeca DJ, pô. Você está escutando só o capixaba, é, não corre não, só lança aberta. Já aguenta, 19 já aguenta. Se não aguenta porque vem, deixa na minha dançar. Ela tem 19, tava bebê, esse bode quer se envolver, DJ ZK é mau, DJ ZK é mau, vem piranha aqui pra praia. O bote de água, oi acabou a água, toma banho de leite, oi acabou a água, toma banho de leite, leite de vaga. Leite, leitada, olha que é leitada. Oi acabou a água, toma banho de leite, oi acabou a água, toma banho de leite, leite de vaga. Pronta aqui na praia. Tá voando alto, tá voando alto, Zeca DJ, esse moleque é bravo pra caralho. Os 5-7. 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 O 5-7. O 5-7. Quero na pro novo e coça, nós botamos esse aqui na praia. Quero na pro de leite, ô mambo de cekep. Bum, pode pra caralho, Spitball pra caralho. Avisa que eu tô pelo acesso Ligue nós que é sucesso Pra os praticantes da fora Hoje é dia de sério Base já tá no esquema Bota aqui na praia Bota tua melhor calcinha Que hoje vai valer a pena No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no casamento No Pique BBB Tu já sabe o macete Que hoje a prova da mulher É resistência no casamento E ela que senta pra mim Eu não resisto Essa novinha sentando É um perigo Basta me ligar Que eu vou brotar na tua cama Te deixo molhar Com as pernas toda bamba Só basta você vir sentar E os criatam no pote da raca Só basta você vir sentar Que os criatam no pote da raca Ele é batido Ele é batido Ele é batido Ele dá pro bandido de design Ele é batido Bota aqui na praia Bátido 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 Ouro no pescoço Noor tem Ouro até no tempo Noor tem dinheiro no bolso Noor tem dinheiro na conta Noor tem fúzio camuflado Noor monta Noor desmão Me fudei aqui na praia Fui de todas Mas hoje eu sou só dela Tive a vida de putão Que eu sempre quis Sacanagem aqui na praia Eu tô tacando sem pena nessa cadela Eu gosto muito dela Ela me faz feliz Então desce com a porra da pereira Me fudei aqui na praia Sacanagem aqui na praia Eu tento me acabar De fudei aqui na praia Sacanagem aqui na praia Peca, 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 peca De fudei aqui na praia Ô moça, tô louca bem devagarinho Garota, tá te aburrindo De fudei aqui na praia Ô moça, tô louca bem devagarinho Garota, tá te aburrindo Sacanagem aqui na praia E uma cavara mesmo Mateus Silva que falou Olha, cê tá falando em mim O tamanho desse pôr E uma cavara mesmo Mateus Silva que falou Olha, cê tá falando em mim O tamanho desse pôr Sacanagem aqui na praia Olha, cê tá falando em mim Olha, cê tá aumentando em mim Olha, cê tá 원�o Olha, cê tá falando em mim Olha, cê tá apologia Olha, cê tá mythicamente E uma cavara mesmo Olha, cê tá ülca bem devagarinho Olha, cê tá ciek Olha, cê tá wel Co previous Oito meninos que é faixa preta, eu brotei aqui no baile achando que já tem mulher Por causa do Didi, ele botou sua porrada seca, tomo rajada na buceta, rajada na buceta, tomo rajada na buceta, rajada na buceta Deixar 10 a 10 comigo, eu desativo até meu zap, paro de beber, paro de ir pra baia Largo tudo isso, paro com a sacanagem, mas se ficar me iludindo eu vou te dar o papo agora Eu vou pra Canaã, sarra na mulher gostosa, eu vou pra Ribeiro, sarra na mulher gostosa Ficar me iludindo eu vou te dar o papo agora, hoje eu vou pro baile, sarra na mulher gostosa Olha ele, olha ele, me fudei aqui na praia É um parceirinho, o moleque é bica, pô Sacanagem aqui na praia Pense em pequenininho, tabu da grandona Pense em pequenininho, tabu tabu da grandona Pense com essa cavalona Pense com essa cavalona Pense com essa cavalona Puta por cima e me dá bucetada Ela me faz de cavalão Puta por cima e me dá bucetada Só cava , só cava , só cava , sólo cava, só cava cada , que essas patada que vem Só cava , cava , cava , cava , cava , cava, cava , cava , cava , cava , cava , cava , cava, cava , cava Davo da cava , essas patada que vem To o doido do Canaã , seu crescimento feito DENNIS dê ajor as crianças Doido pra conhecer sua vida Me disseram com a boca, você tá do jeito Na hora de sentar, tu já sabe acordar Então vem meu amor, me dá de juro No beco da favela, vai ter sacanagem Quando tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo Aí tu acelere, vem o nível raro Vem com a boca devagarinho, volta a timbara Depois senta, mas eu vou aqui, só pra merda encher com fome Vem com a boca devagarinho, volta a timbara Depois senta, mas eu vou aqui, só pra merda encher com fome Vem com a boca devagarinho, volta a timbara Vem com a boca devagarinho, volta a timbara Na viela, vielinha, arrastei de lado Sua calcinha empurrou o caralho Na tua chota, onda do verdinho E você goza Na viela, vielinha, arrastei de lado Sua calcinha empurrou o caralho Na tua chota, onda do verdinho E você goza Zeca, 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 a DJ que tá tocando